Olá meninas e meninos do meu canal aí, já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreva aí, comenta aí no canal, tá? Hoje eu vou fazer um tour pelos meus acessórios de cabelo. A primeira coisa que eu vou mostrar é a minha escova secadora da Figo Soft Blue, essa aqui ó, ela tem um cabo giratório, gente, ela tem três funções, ela já tem resenha dela aí no canal, eu só tô mostrando ela pra vocês verem. Gente, ela alisa mesmo, ela é igualzinha uma escova assim, ó, que você passa no cabelo assim, ó, e vai secando, ela seca e alisa o cabelo molhado. É uma escova macia, não quebra o cabelo, olha, ela é bem macia, não quebra o cabelo, não estraga, é uma maravilha ela. E tem até um lugarzinho pra você pendurar aqui, ó, se você quiser, ó, tem um cabo bem grande, ó, bem largo e dá pra você aproveitar bastante. E também eu tenho esse secadorzinho aqui, que quando o meu cabelo tá mais curto, eu secava com ele, ele seca também muito bem, só que é assim, pra quem tem cabelo pequeno é ótimo, sabe? Ele tem um outro acessóriozinho aqui, que é uma escovinha, que você vai passando aqui, eu não sei onde que eu guardei, deve estar guardado na gaveta. Que você passa e vai alisando. Ele também seca muito bem, ele tem ar frio, ele tem um cabo muito bom, pra quem tem cabelo curto, ele é muito bom, entendeu? Ele não tem cabo giratório, mas ele tem o, o, aquela alcinha pra pendurar, muito bom, ele é, gente, eu não, aqui saiu a marca, mas ele tem três velocidades e é muito bom também, eu acho que vocês vão gostar. E o meu querido aqui, que eu amo de paixão, é esse aqui, profissional, o da, é, Taif Turbo. É o secador profissional da Taif Turbo, que eu tenho muito tempo também, ele tem um lugar pra guardar também. Ele não, só que o cabo dele não é giratório, ele tem um fião, o fio dele é bem grande, entendeu? Ele, ele, ele é um secador muito potente, seca muito bem o cabelo, ele tem essa, o dele é quadradinho assim, sabe? Ele, esse aqui, ele é bem antigo, esse, esse secador, porque já lançaram outros secadores, é, modernos. Mas ele é o meu xodó, ele até hoje funciona, ele tem três funções, entendeu? Ele seca muito bem, tem ar frio, sabe? E ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito desse secador. E também, eu tenho esse, a minha querida, que eu amo de paixão, a minha Titanium Babyliss Pro. Tem cabo giratório, o cabo dele é bem grande, essa aqui é profissional. As profissionais de beleza que tem num salão, tem. Essa chapinha aqui é muito conhecida, ela é muito boa. Ela esquenta bastante, tem resenha dela já, não vou falar muito. Ela tem resenha aí, eu fazendo ela no meu cabelo. E ela é de, de titânio, gente. De titânio, ela é muito boa, eu amo de paixão. Gosto muito dessa chapinha. Essa aqui foi a minha primeira chapinha que eu tinha, ela é da Faete. Até hoje eu tenho, gente, muitos anos, ela é boa também, ela esquenta pra caramba, entendeu? Ela tem o botãozinho só de ligar e acende a luzinha, entendeu? Tem um fio também grande, mas não tem o cabo giratório, entendeu? Ela é muito boa, ela é preta, toda preta assim. E a placa dela é escura, é bem escura, assim, tá bom? E eu tenho essa aqui, que foi uma outra, depois da Faete eu comprei essa aqui. Foi a segunda que eu comprei. Era a vapor, entendeu? Só que ela, o problema dela, ela tinha um cabo giratório. Só que eu, por ela ter dado uma contata, eu troquei e tirei o cabo, entendeu? Coloquei outro tipo de cabo, com assistência técnica. E ela é de água, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem que colocar água nela, entendeu? E ela é vapor, ela alisa bem também o cabelo. Só que o problema dela é que ela descasca com o tempo as cedas. Mas, fora isso, é uma chapinha muito boa. Ela é de vapor, alisa bem. E é bem prática, ela não é pesada. Ela é grandinha assim, ó. E ela tem os dentinhos aqui, ó. Pra, tipo assim, pente, ó. Você vai passando assim. E ela vai penteando o cabelo e alisando. Ela é muito boa, gente. E essa aqui também é minha querida. Que ela tem uma trava de segurança. Ó, ela é assim. Tem resenha dela aí, se vocês quiserem saber sobre ela. Ela é da Britânica. Britânica, se vocês estiverem me vendo aí. Todos que estão me vendo aí, que eu tô falando dessas planjas. Por favor, me patrocina. Eu agradeço, tá bom? Me nota. E essa aqui é de LED. Eu comprei lá também, lá na Casa do Bahia. Casa do Bahia também amo vocês. Se vocês me veem também, me patrocina. Essa aí, alguém. E também, tipo assim, ela é giratória. Ela esquenta bem, alisa o cabelo. É maravilha. O fio é bem grande. Entendeu? Você pode fazer, puxar, fazer assim. Que não enrola. Não dá aquele trabalho. E é ótimo. E pra finalizar, a minha queridinha que eu comprei agora, pouco tempo, cabo giratório, é a cerâmica, a modelador de cacho da Mundial, espiral, infinites. Gente, esse modelador aqui me surpreendeu. Gente, faz cacho até a raiz. Tem muitas pessoas que falam que não faz. E eu provei que faz. Porque você pode ver aí no meu vídeo que eu fiz até a raiz do meu cabelo. É, tem uma técnica, né? E ela é muito boa. Ela esquenta bem. Entendeu? Ela tem uma LED aqui, uma luzinha que acende. Ela é muito boa. O cabo dela é bem grande. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vem cá, Sena Grafice. Levanta aí, meu amor. E vou mostrar pra vocês elas todas aqui, ó. Em cima da minha cama, gente. Aqui, ó. Todos os meus acessórios de beleza que eu tenho. Quero mais também. Se quiser mandar pra mim, eu aceito. Que eu amo de paixão. E, gente, é isso aqui por hoje, entendeu? Esses são os meus acessórios. Eletrônicos de cabelo. Espero que vocês gostem desse vídeo. É uma beleza. Se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário pra ajudar a fortalecer a família. E hashtag Rubirose. Patrocina a Lenita, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. É isso aí. Beleza. Tchau.